Seja bem-vindo ao aeroporto de Campina Grande, porta de entrada para uma das regiões mais ricas em cultura e tradição do Brasil. Situada a 114 quilômetros da capital do estado, a Rainha da Borborema vem a cada ano se consolidando na liderança do Agreste Paraibano. Importante polo industrial, educacional e de serviços da região nordeste atrai cada vez mais turistas. Que vem de todos os cantos para ver cidades que são cenários de filmes, únicas e incríveis formações rochosas e sua tradicional festa junina, conhecida como o maior São João do mundo. Com mais de 80 anos a serviço de passageiros de todos os cantos, o aeroporto nasceu em 1940 como o único campo de pouso da região. Hoje, o aeroporto é uma homenagem viva à história da Paraíba. João Suassuna, político e advogado, empresta seu nome às instalações do equipamento. Seu filho, escritor, dramaturgo e humorista que mora no coração dos brasileiros, Ariano Suassuna pinta a história do lugar em um painel que decora grande parte do terminal. Aena, líder mundial em gestão aeroportuária, com 48 operações na Espanha e outras 34 no mundo. Tendo processado 319 milhões de pessoas em nossos aeroportos em 2019, buscamos seguir crescendo de maneira cada vez mais sustentável, com ambiciosos planos de descarbonização em nossas operações. Apaixonados e inteiramente dedicados ao que fazemos, em 2022 conquistamos o prêmio Skytrax de melhor grupo aeroportuário do mundo. E agora também somos líderes no Brasil. Também em 2022, o aeroporto de Campina Grande recebeu o título de melhor aeroporto regional do Nordeste, no prêmio Aviação Mais Brasil. Em 2023, foi premiado pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, no programa Aeroportos Sustentáveis, uma iniciativa para a promoção da sustentabilidade em aeroportos nacionais, ficando entre os melhores em sua categoria. Chegamos aqui com a concessão de seis importantes equipamentos no Nordeste, e agora entregamos mais um após grandes obras de renovação e ampliação, com uma estrutura inteiramente renovada. O novo aeroporto de Campina Grande tem mais um pátio de aeronaves com novas posições de parada e pista de acesso, podendo receber o dobro de passageiros. A pista de pouso inteiramente recuperada tem agora áreas de escape, rezas, oferecendo ainda mais segurança nas operações. Com um terminal de passageiros completamente modernizado, mais 800 metros quadrados de espaço, leitores automáticos de cartão de embarque, nova sinalização e fluxos mais intuitivos, check-in e embarque são mais rápidos e agradáveis. Os novos espaços têm mais lojas e opções de alimentação, oferecendo alto nível de conforto e uma excelente experiência em todos os momentos. Esteiras de tecnologia moderna garantem despacho e devolução de bagagem de forma rápida e eficaz. Esse novo equipamento faz jus ao que Campina Grande merece e garante seu futuro sempre promissor. Em todo o país, a concessionária administra 17 terminais. Nas seis unidades do Nordeste, Recife, Pernambuco, Maceió, Alagoas, João Pessoa, Paraíba, Aracaju, Sergipe, Juazeiro do Norte, Ceará e Campina Grande, Paraíba, a empresa investiu quase R$ 2 bilhões em obras estruturais, sistemas e equipamento. Aqui em Campina Grande, a AENA trabalha para receber cada vez mais pessoas para fazer negócios e conhecer esse verdadeiro patrimônio cultural e natural do Brasil. Valorizar a cultura, o turismo e a economia é valorizar uma nação. Agradecemos por estar conosco nessa jornada. Nossa equipe está aqui para tornar sua experiência única e inesquecível. Aeroporto de Campina Grande, onde economia, cultura e tradição decola.